Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao workshop automatizando fluxos de dados sem linhas de código ou quase, utilizando o Apache Ni-Fi com o Leandro Bispo. Muito obrigada pela presença. O meu nome é Fernanda Campagnucci, sou diretora executiva da Open Knowledge Brasil. Eu sou host aqui da trilha de publicadores de dados. Essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, que é uma iniciativa da Escola de Dados, um programa da Open Knowledge, e tem o desenvolvimento em parceria com a Google News Initiative, também parceiros. Bom, a gente vai passar a palavra aqui para o Leandro, que vai nos ensinar muito sobre fluxos de dados, usando essa ferramenta super poderosa e interessante, que é o Ni-Fi. Eu vou pedir para, desde já, vocês já, ele interagindo no chat aqui, enquanto o Leandro está apresentando, à medida que ele for fazendo pausas, eu vou levando para ele as questões também, então, aqui na ferramenta de perguntas e respostas do Zoom. Essa atividade vai ser gravada, ela vai ficar disponível na página do evento em até 72 horas, ou seja, na semana que vem, vocês já vão poder revê-la lá na página, basta estar logado, né, nesse e-mail que vocês fizeram a inscrição. Lembrando que, para ter o certificado, basta ter visto quatro sessões de workshop, com o mesmo e-mail da inscrição, e a gente está interagindo nas redes sociais com a hashtag CODABR20. Mais uma vez, obrigada pela participação na sessão, a palavra está contigo, Leandro, uma boa sessão para todo mundo, e vamos nessa. Obrigado. Gente, boa tarde, eu sou o Leandro Bispo, alguns parecem como o Leandro Oliveira também, vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar, eu separei esse workshop em duas sessões, tá? Aí, Fernando, aqui eu já vou entrar no modo de apresentação, então já não vou estar vendo mais o Zoom, qualquer coisa você pode me interromper. Pode deixar. Pergunta, questionamento, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo a tela já, né? Então, eu separei esse workshop em dois blocos, né? O primeiro eu vou dar um conceito geral do que é o Apache Wi-Fi, falar um pouco das funcionalidades dele, qual a arquitetura dele, o que ele se propõe, né, de fato, e a gente vai entrar depois diretamente na parte prática. Tudo isso aqui eu vou estar compartilhando com vocês, esse material que eu trouxe aqui agora, que a gente vai estar vendo, ele é parte de uma grande apresentação, com aproximadamente 90 slides, então, a gente vai ver um vídeo só, só para poder introduzir, vai estar tudo disponível para vocês terem como material consultado depois. E também a parte prática, eu já tenho uma parte desse trabalho, que a gente vai executar hoje, já está pronto, existe um template durante aqui a nossa execução, a nossa prática, eu vou estar explicando como é que a gente faz para importar um template, para criar um template, então, para quem não quiser acompanhar e fazer ao mesmo tempo, pode ficar tranquilo, que isso vai estar disponível depois também, tá? Então, vamos lá. O Wi-Fi, ele é basicamente uma aplicação que ele permite que você crie fluxos de dados de forma muito simples, sem escrever muito pós, praticamente você tem que criar as caixinhas, que a gente chama de processadores aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente, e a ideia é você colocar parâmetros nessas caixinhas para você estar executando determinado tipo de ação. Então, é uma ferramenta drag and drop, você arrasta e solta, você cria o processador, cria conexões entre os processadores e faz a configuração para o processo poder ser executado. Então, olha, toda a interface web, você consegue acompanhar todo o fluxo que você montou e individualmente ver se aquele fluxo está sendo executado, se tem algum problema, fazer o monitoramento todo de forma geral. Então, assim, ele é altamente configurável, apesar de ele ter muita coisa já pronta, a gente vai ver que ele tem quase 300 processadores que fazem diversos tipos de funções, ele tem algumas delas que permite que você insira código também. Então, ele permite que você coloque um código JavaScript, Python, JavaScript, entre outros. Então, para a gente poder falar um pouquinho, um pouquinho mais de detalhes sobre o Wi-Fi, tem alguns termos chaves que são... Oi? Desculpa te interromper, mas a gente está... A gente viu que tem algumas pessoas aqui, eu acho que é para todo mundo, tendo dificuldade de te ouvir, está oscilando o seu som. Então, a gente não sabe se é o seu fone. não sei se você tentar de repente sem o fone para a gente fazer um teste. Ele às vezes volta. Tá bom, agora? Vou tentar ficar parado aqui. Vamos tentar, vamos tentar. Eu te aviso de novo. Tá bom. Então, a ideia aqui é a gente falar de alguns termos chaves. Qualquer coisa, eu posso desligar a minha câmera também, tá? Não sei se é algum problema de conectividade. É sem fio? Não, é com fio. É com fio. Então, a gente tem... Só voltando, né? A gente vai falar de alguns termos chaves aqui que a gente... É importante a gente falar agora que vai estar acompanhando a gente aí, principalmente quando a gente estiver na parte prática, tá? Então, primeiro, é o Data Flow Manager, que nada mais é do que o usuário de Wi-Fi que está ali operando a ferramenta, criando, adicionando, removendo os componentes dentro de um fluxo. Flow File, que é toda peça que nós, como usuários, colocamos, levamos para o Wi-Fi para fazer algum tipo de processamento e distribuição. Então, tudo que a gente leva para o Wi-Fi, ele é referenciado lá dentro como Flow File. E esse Flow File, ele tem um ciclo de vida dentro dele. Porque em algum momento eu estou fazendo um ingeste do arquivo, depois eu faço uma transformação do arquivo, depois eu posso fazer uma outra transformação, um split, algum tipo de consulta, transformação. Então, tudo isso vai criando peças de Flow File e a gente consegue rastrear todo esse caminho do arquivo também dentro da ferramenta. ele basicamente é composto em duas partes, que é o seu conteúdo em si, o dado a que ele se refere e os atributos referentes a esse dado, que são informações de nome, data de criação, quantidade de registros, entre outros, que a gente, inclusive, pode estar criando dentro do Flow File também. O processador, que na verdade é o componente que a gente utiliza para estar fazendo todo esse processo de ingeste, transformação. então ele é um dos blocos de construção importante dentro da solução. O controle service, na verdade, ele é uma extensão que a gente adiciona para ele poder trabalhar de forma integrada com processadores. Por exemplo, no nosso caso que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com arquivos CSV. Então, o arquivo CSV tem uma série de particularidades. Ele pode ser separado por vírgula, ponto e vírgula, por tab, ele pode estar em uma formatação em UTF, em Latin One, por exemplo. As suas informações, elas podem estar separadas por cliques ou aspas. Então, tudo isso são informações que, teoricamente, para cada processador, a gente teria que estar passando esses dados. A ideia da extensão é evitar isso. A gente vai criar uma única vez e sempre que a gente for trabalhar com aquele tipo de arquivo, ele já vai estar lá pré-configurado para estar sendo utilizado. Reporting, Task e Funnel são coisas que a gente não vai estar usando nesse nosso caso, mas são coisas importantes para falar. O NIFI, ele pode ser utilizado tanto como instância local, configurado na minha máquina, como é o caso aqui, mas eu também posso utilizar ele de forma... Posso trabalhar em clusters, por exemplo. Tem uma máquina virtual várias pessoas acessando a ferramenta. Então, o reporting test que é para estar auxiliando uma aplicaçãozinha que fica rodando em segundo plano, fornecendo uma série de relatórios sobre o que está acontecendo ali dentro daquela distância da aplicação. O Funil é um componente interno mesmo da ferramenta que ele usa para receber dados de vários processadores diferentes e você está ali com um split único para um lugar só. Processo grupo. Essa aqui é a coisa que a gente vai ver bastante. Isso aqui é mais um organizador, porque a gente pode ter um fluxo. Nesse fluxo que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, poderia ser um fluxo único, e esse é um grande fluxo de dados ali trabalhando de forma modificada, mas o grupo de processo ele ajuda a você ter uma coisa mais organizada, você ter pequenos processadores ou grupinhos processadores ganham de um grupo e que facilita o trabalho de manutenção e atualização no passado tempo. O boletim é uma das camadas responsáveis pelo monitoramento da aplicação como o todo. Ele funciona a nível da aplicação Wi-Fi de forma geral, dizendo tudo que está acontecendo em todos os processadores, em todos os grupos e a nível de processador mesmo. Então, assim, se eu tenho processador, eu executo ele, ele dá qualquer tipo de alerta, ele notifica diretamente dentro do processador, o que facilita muito o processo de manutenção do seu pipeline. e o template, né, também uma ferramenta importante aqui dentro, é que uma vez criado... Desculpa te interromper, mas acho que... Vamos só tentar sem o fone para ver se melhora, porque acho que vai... Talvez flua melhor. se é que algo foi... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Está melhor agora? Sim. Ah, então está bom. Então, eu vou seguir qualquer coisa, vocês me falam que eu boto o fone de novo. Então, tá. Então, a ideia do template aqui é ele... A gente poder gravar, compartilhar tudo que a gente fez ali a nível de pipeline, né, e estar distribuindo, se for um caso de... Pode servir como backup, ou está sendo utilizado em uma outra instância. De repente, a gente tem uma máquina virtual ali que tem um trabalho dinâmico ali, precisa ser desligado e ligado, então a gente pode utilizar o template para quando for startar aquele processo novamente, ele está ali disponível. Ele grava um XML, vocês vão ver que eu vou estar compartilhando que já está pronto com vocês. É muito simples de você criar e importar um template dentro da ferramenta, tá? E por último, aqui de terminologia, é o arquivo flow.xml.gz. Na verdade, tudo que a gente faz dentro da interface do Wi-Fi, ele grava dentro desse arquivo. Então, isso é interessante para quem gosta de ter o códigozinho inversionado no Git, por exemplo, você pode simplesmente botar o Git para ficar lendo o conteúdo desse arquivo e ele vai estar tudo gravado lá a nível de flow files e conteúdos que você vai estar gerando e criando dentro do seu Wi-Fi, tá? Então, seguindo, né, como features aí, ele é altamente configurável, tem bastante tolerância à falha, priorização muito dinâmica, o fluxo de dados dele, ele pode ser modificado em tempo de execução, então a gente vai ver aqui que a gente vai parar e executar o processo a todo momento, a gente vai rodar, parar, vai ver o que ele fez só naquele bloquinho, se está adequado, a gente segue, senão a gente mata e refaz, então ele é muito dinâmico nesse sentido de permitir que a gente vá construindo aos poucos e vendo se está tudo ok, ao invés de criar todo o processo, chega lá no final e dá erro, você tem que voltar tudo de novo, então aqui ele garante que a gente consiga ir modificando conforme a necessidade, o que é muito interessante em tempo de desenvolvimento, tá? Então, ele permite, né, você ter acompanhamento geral do início ao fim do fluxo, ele é projetado para ser estendido, né, de forma que você consegue desenvolver muito rápido, testar muito rápido, exemplo, o que a gente vai estar vendo aqui agora, você consegue inserir as camadas de segurança de SSL, SSH, o conteúdo dele pode ser criptografado, a nível de arquitetura, quando a gente fala, ele roda sobre uma instância JVM, né, de Java, onde você tem a camada de aplicação aqui, esse, eu estou vendo o meu mouse, né, que a camada de aplicações tem nossos processos, processadores e extensores aqui, e tudo isso com repositórios distintos aqui que a gente vai ver na descrição do que serve cada um deles, tudo isso é a parte do controle da ferramenta, né. Então, aqui, basicamente, o que eu já tinha falado, eu vou avançar para não perder muito tempo, focando na parte de repositório, o que a gente tem em Flow File Repository, é onde a gente mantém o registro do estado atual do Flow File dentro daquele fluxo. Por exemplo, a gente faz o ingeste do arquivo, a gente lê o CSV, transforma o CSV em um JSON, por exemplo, e faz uma primeira camada de limpeza onde eu removo cinco colunas. O Flow File, ele consegue guardar aquele estado atual ali, caso eu precise, por algum motivo, reprocessar alguma camada anterior. A camada de conteúdo, que é onde ele guarda o conteúdo do dado em si, não necessariamente o estado, mas o dado conforme ele vai sendo transformado, é possível rastrear e ver em cada etapa o que foi feito nele e se for o caso rastrear no momento anterior. E o Provenas é onde ele tem os dados dos eventos em si, se o evento falhou, se foi executado com sucesso, se ele chegou com um tipo de log, etc. Então, tudo isso, junta, ele forma ali a camada que a gente vê quando a gente está operando dentro do NIFI. Já partilho um pouco já para o final, o NIFI também, ele permite que você crie uma camada de autenticação nele. Então, assim, hoje a gente está rodando em uma instância local, por exemplo, como é esse caso aqui. Mas se estiver rodando em um cluster, em um servidor, por exemplo, eu posso estar integrando ele com o meu sistema de gestão de acesso da minha organização, por exemplo, ou estar criando dentro do próprio NIFI. Então, tudo isso é possível também através dessas ferramentas de integração. Então, a camada de interface, ela tem toda, a gente vai ver no próximo slide, que ela tem uma série de informações, então, por isso que eu estou aqui mostrando esses conceitos para vocês, porque quando a gente passar para a próxima imagem, tem muito conteúdo aqui, cada caixinha que a gente arrasta tem uma série de coisas para estar sendo vista, para necessário a gente minimamente conhecer a sua terminologia para a gente não ficar muito perdido quando a gente entrar de fato ali no nosso teste. Então, essa é a carinha do NIFI que a gente vai ver daqui a pouco ali na nossa prática. Você tem uma camada aqui no topo, é a nossa barra de componentes, onde você tem os processadores aqui, você tem as camadas de input e output quando você trata de grupos de processo, nesse caso aqui que eu estou falando. Eu posso ter comunicação entre instâncias de NIFI, por exemplo, dentro dessa caixinha aqui. Então, eu tenho uma máquina de NIFI que ela é responsável por toda a minha camada de ingestão, por exemplo, e como eu estou trabalhando com um volume de dados muito grande, eu quero ter uma segunda máquina que vai fazer um processo de transformação. Para se eu tiver algum problema em uma transformação, eu estou garantindo todo o meu processo de ingestão, porque eu estou trabalhando com uma máquina diferente, por exemplo. Então, é possível utilizando esse tipo de processador. O funil que a gente viu já na minha explicação anterior, que ele recebe informações de N processadores aqui, joga tudo com uma informação com o processador seguinte. O template, ele está aqui, se eu pegar isso aqui e arrastar, simplesmente já posso puxar um template que já esteja na minha máquina, por exemplo, para importar um processo um pouquinho diferente, mas eu mostro também na sequência, e uma camada de label que você pode fazer comentários, e estar ali codificando e comentando o que cada processador faz, por exemplo. A gente tem nessa barra, a barra de status aqui, que ela indica basicamente os processos que estão sendo executados no momento e o que está sendo, quer dizer, a quantidade de processos sendo executado, em quantos processadores, o que está parado, o que tem um alerta, isso aqui a gente vai falar bastante na sequência, está desabilitado, data e hora, uma barra de busca, tem um menu global aqui que ele vai abenuzindo a sequência, e as barras de navegação aqui do lado esquerdo. Aqui, esse campo todo aqui de utilização, ele é infinito, então conforme eu vou criando o caixa, ele vai expandindo essa caixinha aqui, então quando você tem um processo muito grande, é importante você estar acompanhando aqui os seus fotos. E essa camada de operação, essa paletinha aqui, ela funciona tanto a nível da interface em si, para você ver configurações gerais, quanto a nível de processador, isso é uma coisa que você pode simplesmente acessar também clicando no botão direito, por exemplo, aí mais para frente eu mostro. Aqui a barra de menu, que tem algumas informações gerais, usuários, políticas, templates, a gente pode importar, exportar, e outras informações a nível de aplicação. Por fim, aqui a gente tem aqui embaixo, esse caminhozinho aqui, conforme você pode ir criando grupos de processadores, para você não ficar perdido, você consegue ir acompanhando por aqui, isso que é bem básicozinho, mas é legal de estar falando também. E quando a gente fala do processador em si, se for ver aqui no slide anterior, a gente tem um grupo de processos, e aqui a gente tem um exemplo de um processador. Então, quando a gente abre o processador, ele tem uma série de informações aqui, como a gente está vendo, e sempre que a gente cria um, ele sempre vai vir com esse alerta aqui de advertência. Por quê? O que ele quer dizer com isso? que existem coisas, existem parâmetros a serem inseridos para que esse processador esteja habilitado para ser utilizado. Então, essa é a ideia. Quando você passa o mouse aqui em cima, ele vai te indicar o que é necessário ser feito, a gente vai ver isso também na prática. Uma vez ele pronto, ele vai ficar aqui com um quadradinho vermelho, sinalizando que ele está parado, porém pronto para ser utilizado. aí falando um pouco das suas características, todos esses números, todas essas informações aqui. Então, isso que a gente está falando é só um indicador de status, existe também o nome do processador que a gente pode colocar o nome que a gente quiser colocar, tem o tipo do processador também que ele fica indicado aqui embaixo e aqui são estatísticas, são geradas nos últimos cinco minutos dentro daquele processador, por exemplo. Nesse caso, como a gente está falando de um put file, quer dizer, o que esse processador ele faz? Ele recebe uma informação e ele grava essa informação em algum diretório local da máquina que está instalado no Wi-Fi. Então, aqui ele recebeu 29 arquivos, totalizando 14.16 MB. Naquele momento, ele fez uma leitura ali de 4 a 5 MB. ele não jogou nada no sentido de esse provavelmente era o último step do pipeline, ele gravou e acabou, então o ciclo não continuou, não tem nada além do pipeline. E ele fez isso 29 vezes com tempo médio aqui de milissegundos, por exemplo. Aí aqui ele mostra que existe uma thread rodando por vez aqui, se eu recebi 29 arquivos, ele processou um de cada vez, eu posso aumentar esse número, colocar parametrizado por sequência se eu quiser. E aqui é o boletim que a gente comentou um pouco antes que ele funciona a nível de processador também, ou seja, qualquer problema que ocorra aqui nesse processador ele vai notificar aqui. Então, provavelmente, um exemplo aqui bobo, o cara colocou para ele gravar um arquivo que já existia no diretório, por exemplo, ele vai e alerta para você, esse arquivo já existe, eu não substituí, porque a gente pode colocar esse tipo de informação, se você quer substituir, ignorar, ou então avisa ou avisa de falha. É a mesma coisa quando a gente fala do grupo de processador, ele é um pouco mais abrangente porque dentro dele você tem N processadores dentro dele, então aqui ele basicamente mostra que existem dois processadores sendo executados, nove parados e quatro que precisa de alguma interação do usuário para estar fazendo com aquilo ali avance. Então, assim, linhas gerais, é isso, não vamos ficar perdendo muito tempo aqui falando muito de conceitos, senão a gente não consegue fazer tudo que a gente tem planejado para a prática. Fernanda, está tudo bem? Quem tem alguma pergunta já nesse momento, posso seguir? por enquanto não, vai dar um eco aqui do, por enquanto não, mas o pessoal tiver aí de questão, estou estimulando a colocar a ferramenta e aí eu vou te falando, porque agora é uma parte mais prática, não vão surgir dúvidas mais pontuais, a gente vai te falando. Obrigada. Obrigada. Só vou pedir para você tirar, é. É, foi. Então, gente, então vamos lá. Então, essa aqui, essa é a caída do NIFI, a gente acabou de ver um exemplozinho dela ali. Como eu falei, eu já tenho um processo aqui todo pronto já, só para poder ilustrar o que a gente vai estar fazendo ao longo dessa próxima hora aí. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, para vocês verem que eu tenho aqui embaixo, no meu mouse do lado esquerdo, no inferior esquerdo. Eu tenho um caminhozinho que eu estou seguindo, então eu estou dentro de um grupo de processadores onde eu tenho vários outros grupos. Eu fiz isso de forma só para facilitar mesmo a consulta posterior de vocês, porque esse aqui é um fluxo, a gente poderia construir ele todo de uma vez só, mas talvez por causa um pouco confuso, porque tem muita caixinha. Então, eu fui criando bloquinhos separados que eles funcionam de forma completamente autônoma, independente uma da outra, para a gente poder ir fazendo aos poucos mesmo. Então, o nosso primeiro caso que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar, como a gente falou que a gente vai trabalhar, que a gente colocou lá de material, a gente vai trabalhar capturando os dados de consulta de candidato lá do TSE, então só vou entrar aqui rapidinho para vocês verem. Então, a gente está falando desse link aqui onde você tem repositório dos dados eleitorais com informações gerais de eleições, candidato, eleitorado, partida, etc. A gente vai trabalhar aqui com dados de candidatos, que são as informações de candidatos por cargo e cidade. Então, você tem prefeito, vice-prefeito, vereador, basicamente. Esse arquivo aqui é um arquivo zip, então a informação importante que a gente tem tem em mente é que dentro dele vão ter arquivos variados lá dentro que a gente não sabe ainda nesse momento que tem, a gente vai descobrir conforme a gente for começando o nosso case aqui. Então, a primeira coisa que tem que ser feita nesse momento é vir aqui e copiar o endereço do link que a gente vai estar trabalhando, a gente vai fazer o primeiro download aqui. A gente vai estar criando esse processo de get, para poder capturar uma informação externa e vai gravar ele localmente dentro da nossa máquina. Na sequência, o que a gente vai fazer? É um arquivo zip. Então, a gente tem que descompactar esse dado e gravar em outro local. Então, o que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai estar lendo o arquivo zip, a gente vai descompactar e aqui a gente vai falar sobre formas diferentes que você pode estar compactando. Você compacta tudo de uma vez, você pode compactar utilizando uma extensão, você tem um zip, com dados CSV, PDF, aí você só quer o PDF, você consegue filtrar por isso, não baixar tudo de uma vez. Ou se você tem um zip com N informações e você quer um arquivo somente, você também, é possível você fazer isso, a ferramenta não te permite isso. Então, a gente vai falar sobre esses tipos, vai fazer um deles, vai gravar novamente o local. O que faremos depois? Baixamos o dado, eles comprimem os dados, vamos tratar aquela informação. Então, o que a gente vai fazer aqui? Porque a gente tem umas caixinhas a mais aqui, então a gente vai ler um desses arquivos, a gente vai trabalhar com um arquivo pequenininho aqui só para a leitura poder ficar mais ágil, mas funciona qualquer tipo de tamanho de arquivo. Então, a gente vai ler o arquivo e vai executar alguns comandos para poder fazer filtros dentro daquele arquivo. a gente vai ver como é que vai funcionar isso, vai ver formas de filtro diferentes, porque a gente pode fazer um filtro e gerar uma informação, depois a gente pode fazer um filtro de forma a criar arquivos de acordo com os filtros que a gente está fazendo. Então, a gente vai ver isso também e vai, por fim, gravar essa informação novamente em um outro diretório local. tendo tempo, a gente vai fazer uma transformação um pouco mais robusta aqui, então tem uma caixinha aqui com uma série de transformações que a gente vai fazer de uma vez só, a gente vai remover coluna, alterar conteúdo de coluna, mudar algumas informações, tudo isso usando um processador só e de uma forma relativamente simples, já a parte do ou quase de 100 mil de código, mas para ver que não é tão complicado assim de fazer. e, por fim, a gente vai trabalhar de forma a criar uma espécie de banco de dados, por exemplo, voltando aqui no site do nosso repositório de dados, você repara que a gente tem informações de vários anos aqui, de todos os anos basicamente tiveram eleições, sejam elas a nível municipal ou federal. Então, se você tem uma demanda, por exemplo, que você tem que fazer um trabalho desse e criar uma base histórica, por exemplo, então, a gente vai ver que é possível a gente fazer merge de N arquivos, formatos diferentes e criar isso dentro de um banco de dados ou em um arquivo, por exemplo. Então, a gente vai ver que isso é possível também, você pode reparar que é bem simples, né? Tirando a parte do get e do put, do arquivo, eu estou usando basicamente dois processadores para quem vai estar fazendo esse tipo de informação. Então, assim, a ideia é a gente fazer alguns processinhos aqui que não sejam tão complexos, né? Devido ao tempo, mas que mesmo assim, se a gente fosse usar uma ferramenta diferente, isso geraria muitas horas de código para a gente poder conseguir fazer essas coisas que a gente vai fazer aqui em pouco mais de uma hora. Tá? Alguém tem alguma dúvida até esse momento? A gente pode partir direto aqui para a prática. Vamos embora. Por enquanto, não tem aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Então, só antes de entrar aqui, a documentação do NIFI, ela é bastante rica, tá? Então, se você entrar lá no nifip.apaz.org, ele tem uma parte de documentação lá que ele traz todo um overview da aplicação, um pouquinho do que eu fui falando já para vocês ao longo daquelas apresentações, ele tem aqui disponível, tá? Além de, principalmente, na informação de cada um daqueles processadores que a gente vai ver a partir de agora. Então, já mostrei alguns para vocês ali. Então, cada processador desse, ele tem o seu descritivo, o que ele funciona, e alguns casos, alguns exemplos também de como você utiliza. Então, vou pegar um exemplo bobo aqui que a gente vai usar daqui a pouco. Ele mostra aqui a descrição da ferramenta, para que ela se propõe, qual o tipo de input, output ela espera receber. Então, uma coisa que é importante também saber é o tipo de controladores de arquivos que ele pode trabalhar. E como você, como esse caso aqui é um quadro de query record, a gente tem que fazer uma consulta, tem até informações adicionais a nível de exemplo. Então, a coisa que a gente vai fazer mais para frente, por exemplo, a gente vai ler um arquivo CSV, assim como está aqui, tem nome, idade, título, algumas informações. A gente vai fazer filtros dentro do arquivo utilizando uma linguagem universal que é o SQL. Então, aqui ele mostra o exemplo de como você executa a consulta. Então, o material é bem interessante, mostra o resultado aqui de como é que fica, de cada um. Então, ele tem um material, uma documentação bastante rica e é possível você encontrar bastante coisa em Stack Overflow, em sites específicos para dúvidas mais detalhadas. Então, vamos lá. Então, para a gente poder recriar, começar a fazer esse processo do zero, a primeira coisa que a gente vai fazer, para poder deixar tudo bonitinho aqui, desse mesmo padrão, a gente vai criar um grupo de processo aqui. Então, como eu falei, a ferramenta drag and drop. Então, clico com o mouse e arrasto para a área da tela que eu quero e solto. Aí, ele já me dá a primeira telinha para colocar aqui um nome daquele grupo. Eu vou colocar aqui, workshop, ao vivo. Vou dar um add, ele vai criar uma caixinha aqui para mim. Então, vou dar um duplo clique nele, ou clicar com o botão direito, dar um enter grupo aqui e eu entro no grupo. Aí, você consegue acompanhar já aqui o lado inferior esquerdo que não tem nada por enquanto. Então, vamos lá. vamos começar a trabalhar de forma adicional aos processadores. Então, eu venho aqui nesse primeiro item aqui do lado esquerdo, processador, segura e arraste para o meio da tela. Ele já traz aqui para mim as informações de todos os processadores que têm disponíveis para utilização. Então, você repara que nessa versão atual que eu estou trabalhando aqui, que é a 1.2.1, existem 288 processadores disponíveis que vão ser utilizados em vários objetivos aqui. Você pode consumir informações de filas, de URLs, por exemplo, você pode fazer conexões com base de dados específicas, realizar consultas dentro de uma base de dados, você pode estar se conectando com providers de cloud, por exemplo, aqui a AWS, então você tem uma série de processadores que já te auxiliam a coletar dados, enviar dados, realizar consultas em serviços específicos da AWS. Eu sei que vocês trabalharam esses dias algumas palestras do Elasticsearch, por exemplo. Então, aqui, você pode trabalhar com o Elasticsearch em conjunto com o Wi-Fi, por exemplo. Então, aqui a gente tem opções para você ler informações do Elasticsearch, jogar informações para o Elasticsearch. Um exemplo aqui, pensei agora rápido aqui, o GuestTwitter, por exemplo. Como o Twitter tem um dado não estruturado, já existe um processador pronto aqui para você capturar informações direto do Twitter, você pode jogar essa informação pelo Elasticsearch, já fazendo uma série de transformações e tirar sua análise ali, por exemplo. Então, tem muita coisa disponível aqui, não vou ficar passando por todas elas, mas tem bastante coisa aqui para utilizar para N fins. Tá bom? Então, como o nosso primeiro caso aqui, como a gente falou, a gente vai estar trabalhando de forma a coletar esse arquivo zip aqui, copiando esse endereço, a gente está falando de um HTTP aqui, a gente está fazendo uma requisição, vai precisar fazer uma requisição para coletar um dado externo. Então, quando o Twitter ficar procurando aqui, eu posso ainda fazer um filtro aqui, botar HTTP, por exemplo, ele vai me trazer uma série de informações, eu vou usar aqui o guest HTTP, por exemplo. Então, vou colocar ele aqui. DomEdge, ele já me traz aqui a informação mostrando que ele tem aquele sinal de advertência, que existem coisas a serem feitas antes de você começar, de fato, a rodar com ele. Lembrando, além da documentação que eu mostrei agora há pouco, eu posso clicar aqui com o botão direito e vir em View Usage. É bem interessante também que ele já vai direto para a descrição daquele processador, você já consegue ver para que ele serve, tem algumas informações gerais sobre ele já direto na aplicação, tem que precisar ficar trocando de link, por exemplo. Então, vamos lá. A gente já copiou o link que a gente quer, vamos abrir ele aqui e vamos falar um pouco das configurações gerais de processadores. Eles têm coisas que são específicas para cada processador, que a gente vai mostrar e tem as coisas que são pontos em comum. Então, as abas Settings, Scheduling e Comments, elas são comuns a todos os processadores. Já a Properties, ela varia de acordo com o seu tipo. Então, falando rapidamente aqui em Settings, quem a gente tem? Tem o Name, que a gente pode colocar o que a gente quiser ou manter já a informação do nome, do tipo do processador. Vamos colocar aqui Code Candidatos 2020, por exemplo. Isso aqui eu vou falar na sequência do que que serve. Aqui são informações gerais, só de acompanhamento, não precisa se preocupar muito nesse momento. Comments, é só você botar comentários diretamente aqui dentro do processador, do que ele se propõe a fazer, o tempo que você vai estar fazendo, o que ele executa, de informações gerais. E o Scheduling? O Scheduling é uma coisa muito importante aqui dentro do NIFI desses processadores. Por quê? Ele tem duas formas de executar um serviço. Quando ele recebe um input, um input de algum arquivo dentro do seu pipeline ali, ou ele roda por tempo. Nesse modelo aqui, de timer driven, ele está rodando em tempo real. Ou seja, ele vai rodar uma vez, uma tarefa por vez, a cada zero segundo. Então, ele vai estar o tempo inteiro fazendo o get HTTP, por exemplo, naquele link lá que a gente está falando. Se eu não colocar um tempo específico aqui, ele vai ficar o tempo inteiro tentando fazer download lá. Se eu faço isso, esqueço de mexer aqui, eu volto daqui a um minuto, vai ter 50 arquivos, 60 arquivos dentro da minha fila, por exemplo. Então, como boa prática, a gente sempre vem aqui e coloca um tempo grande, ou até trabalha de uma forma, a gente sabe que o dado, ele nasce toda segunda-feira, 8 da manhã, por exemplo. Além do timer, que ele roda a cada 60 segundos, a gente pode vir aqui e fazer um Chrome, que ele trabalha aqui, tem até um link aqui que ele explica um pouco melhor isso, vou mandar para vocês também. Ele considera o quê? cada asterisco desse aqui representa segundo minuto, hora, dia do mês, um mês, dia da semana e um ano. Ou seja, eu posso configurar isso aqui da forma que eu achar melhor. Mandar todo dia 5 do mês, ele vai lá e chama o serviço de ITTP e puxa o dado para mim. É possível. Aqui é só mostrando mais umas opções que ele permite que seja feito também. só te interromper um pouquinho sobre os processors que você falou antes, processadores. O Guilherme perguntou se cada processor pode ser executado em máquinas separadas de forma distribuída. Pode. Pode sim. Isso que tem a ver com essas informações aqui de remote process group em push-put port. Ele funciona de forma que você está mandando trocando informações entre máquinas de Wi-Fi sim. É um pouco mais complicado de fazer. Você pode fazer isso trabalhando com clusters separados, instâncias de clusters, mas é possível. Eu fiz isso uma vez só. Eu achei um pouco complicado de trabalhar dessa forma, mas é possível. Não é nenhum problema não. e aí aproveitando já a substração de dados, a Juliana está perguntando se pode ser por demanda ou se precisa ser agendado. Só falando de agendar, é uma possibilidade. A questão da demanda, vamos supondo que exista um processador anterior que eu receba a informação dele, eu consigo configurar dentro diretamente da ferramenta, mas aqui como é um HTTP, por esse caso não acaba que não se aplica muito, porque é algo externo ao meu Wi-Fi. Então, eu tenho que dizer quando eu tenho que ir lá resgatar aquela informação. se eu estivesse trabalhando com um processo, se eu tivesse uma fila, uma fila de informações, eu ficaria lendo aquela fila ali e cada vez que cai um conteúdo novo naquela fila ele vai executar. É possível, aí seria por demanda nesse caso, mas não no caso do Guest-HTTP em si. Eu preciso dizer de quanto em quanto tempo eu vou lá buscar a informação. Bom, tem uma outra da Patrícia que eu acho que você pode também responder ao longo da apresentação, que você vai falar mais da parte de puxar os dados, se exige muito do hardware. Depende, exige. Isso aqui é até uma coisa que eu trouxe aqui também como material adicional que eu vou deixar para vocês. O Wi-Fi, como ele funciona dentro de uma JVM, ele é configurável a nível de você dizer quanto de memória você vai permitir que o Wi-Fi consuma dentro da sua máquina, por exemplo. Então, aqui tem uma série de alterações que você faz. Existe um arquivo de parâmetro do Wi-Fi que você, quando você instala ele, você pode abrir lá esse serviço e você faz algumas alterações a nível de dizer que é consumo de memória, processador, de quanto em quanto tempo você quer renovar os dados que você está trafegando no Wi-Fi, então aqui ele tem basicamente todas essas informações que são muito importantes para você não consumir mais do que você tem disponível dentro da sua máquina, por exemplo. Então aqui, achei o exemplo aqui. Então aqui, nesse caso aqui, estou dizendo que ele vai usar aqui 8 GB no máximo da minha máquina. Então, por exemplo, se eu tenho essa minha máquina que eu estou usando aqui agora, são 8 GB que eu tenho de memória. então se eu colocar essa configuração aqui, eu não consigo nem abrir porque eu vou travar a máquina inteira. Então eu terei que colocar de repente algo entre 5 e 6 GB, por exemplo. Eu consigo trabalhar com um volume de dados maior. Um outro exemplo legal nesse sentido também. Os meus repositórios de informação, eles não precisam estar na mesma máquina. Uma coisa muito comum que a gente faz aqui no meu trabalho, por exemplo, eu tenho uma máquina de Wi-Fi, eu uso ali os componentes de memória, processador daquela máquina, mas o local de armazenamento é um local externo, por exemplo, porque aí eu tiro essa parte de volume de dados e coloco em outro lugar com um volume muito maior, por exemplo. Então tudo isso é possível de ser feito. Como eu estou com uma instância local, não fiz nada disso, a gente vai ver que já dá para brincar bastante com ele, mas ele permite esse nível de performance você colocando os parâmetros ali de acordo com a máquina que você tem à sua disposição. Respondido? Maravilha. Mais alguma? Patrícia está dizendo que sim também no chat. Segue o barco. Ah, beleza. Então tá bom. Então tudo isso aqui que a gente está falando, esses links aqui eu vou estar mandando para vocês porque eu sei que isso aqui é muito importante para a utilização do Wi-Fi com um volume maior de informação e tal. Então tá tranquilo. Então seguindo aqui, então aqui a parte aqui do esquerdo que eu falei, eu vou voltar 60 segundos aqui, o que a gente tem que colocar de informação. O que é informação obrigatória normalmente ele já vem em negrito para facilitar o nosso trabalho. Então aqui no caso eu só vou passar basicamente qual é o URL que eu copiei lá atrás que é essa URL pegando o site TSE vou dar OK e aqui eu já tenho a opção de colocar um file name. Ou seja, eu vou estar pegando o arquivo da internet qual o nome que eu vou dar. Como já tem um nome aqui já no finalzinho qual é o nome do arquivo zip vou copiar esse nome aqui e vou colar aqui. Basicamente ele vai baixar esse arquivo com esse nome. Eu poderia colocar qualquer outro nome. o caso do TSE não é um caso que se aplica mas opa tirei sem querer gente desculpa então aqui o site do TSE não se aplica nesse caso mas existem portais que a gente precisa acessar então vai acessar alguma API que exige alguma autenticação. Então o MyFile também permite que você diga qual o nível de segurança que você vai estar acessando e você passar aqui já diretamente o usuário e a senha para você estar se conectando àquela API aquele site e puxar a informação que você necessita. Então para esse caso aqui não é necessário porque é um site completamente aberto. Aqui informações de timeout de quanto tempo eu vou tentar puxar aquela informação antes que ele dê um erro para mim vou manter o padrão aqui mesmo isso é o que é importante aqui eu não vou ficar falando de todas as propriedades porque nem todas são importantes para o caso que a gente vai estar trabalhando então a gente não vai ter tempo de ver tudo mas isso aqui já é suficiente para a gente poder baixar o AQ então repara que ele ainda está com um alerta aqui ainda apesar de eu ter colocado a URL e o nome ele ainda está me dizendo que existe uma relação que eu tenho que fazer ou seja eu não coloquei nem texto que eu só dou nada ainda então ele não tem como trabalhar sozinho então uma vez que eu estou trabalhando com um arquivo que eu vou estar baixando na internet preciso gravar ele localmente dentro da minha máquina então eu vou usar aqui um processador que seja específico para isso então eu vou usar aqui vou fazer um filtro aqui por file por exemplo ele vai me trazer uma série de informações eu sei que aqui embaixo tem um put file vou estar gravando o conteúdo desse meu file no repositório local se eu quiser jogar com o FTP é possível aqui também com a VDFS com o FTP o nível de segurança um pouco maior se eu quiser gravar no S3 da AWS é possível então ele já tem muita coisa já que auxilia o nosso processo vou jogar o put file aqui criou vou diminuir o zoom aqui para poder ficar mais fácil a leitura então duas caixinhas com problemas entre aspas aqui problemas de configuração a serem feitos então a gente tem que conectar essas duas caixas para que elas funcionem de forma integrada então quando eu passo o mouse em cima da caixa ele bota essa bolinha com essa setinha aqui então clicando aqui segurando e arrastando ele começa aqui a trabalhar a montar uma conexão para mim então ele fica vermelho se eu tento conectar em uma caixa por exemplo ele não deveria fazer uma conexão mas quando é ok ele marca verde então até nesse ponto ele facilita se eu tenho por exemplo dois processadores que não se falam e de alguma forma ele vai me sinalizar aqui ele não vai deixar esse relacionamento acontecer então vou criar a ligação para relacionamentos de sucesso vou dar ok eu vou mostrar esse ponto aqui que eu não falei está em settings aqui que aqui ele cria todos os relacionamentos que aquele processador permite por exemplo nesse caso aqui é só um sucesso porque estou tentando fazer um get de um arquivo externo ele pode me retornar sucesso ou falha mas só o sucesso eu posso avançar se ele der uma falha ele vai marcar no boletim lá aquela caixinha vermelha que tem algum problema então ele marca aqui mas tem casos que tem sucesso tem falha que tem arquivo original que tem bk tem uma série de coisas que de acordo com o tipo de processador ele aparece aqui tem casos que eu posso dar um auto terminate aqui por exemplo a gente vai ver aqui agora no put file por exemplo o put file é o último processo eu não quero fazer nada nesse momento aqui dentro desse processo não me acabou estou baixando o arquivo e estou guardando o arquivo então aqui a gente está falando de relacionamento eu não quero criar uma conexão de falha por exemplo nem de sucesso para mim acabou mas se por exemplo eu quisesse fazer uma notificação por e-mail caso dê um erro na gravação do arquivo eu poderia deixar desmarcado aqui criar uma caixinha nova por exemplo de send e-mail ou coisa relacionada e aí esse fail ele vai estar apontando para essa caixinha onde eu vou estar configurando ele para sempre que falhar o meu processo de get eu mando o e-mail para um grupo de pessoas ou para mim nesse caso aqui como a gente está ele é a última etapa desse processo eu vou marcar os dois para terminar automaticamente e vou seguir aqui as minhas propriedades então o que eu vou fazer aqui nesse ponto eu tenho que colocar um diretório que eu vou estar trabalhando que esse arquivo vai estar sendo enviado eu criei aqui já uma pastinha chamada download aqui que a gente vai estar trabalhando então eu vou mandar o arquivo aqui para dentro então eu já tenho copiado aqui o caminho eu vou pegar aqui e vou colar o caminho aqui então você repara com o caminho local mesmo say user leandro desktop coder download consulta candidato para a pastinha que eu criei que eu quero que jogue o arquivo lá outro ponto importante conflict resolution strategy o que é esse ponto aqui ele quer dizer eu posso mandar executar esse processo aqui n vezes então por exemplo se eu não quero ficar fazendo replace do arquivo por exemplo uma vez o arquivo já existiu no diretório se eu tentar fazer de novo se eu deixar marcada essa opção ele vai dar um erro para mim porque já existe um arquivo com aquele nome dentro do diretório eu posso vir e dar ignore ele não vai fazer nada ou posso vir aqui e dar um replace por exemplo que ele vai pegar mesmo se ele tenha o arquivo já guardado naquele diretório ele vai substituir o aqui e por fim o create missing director isso aqui porque no caso de eu estar criando esse caminho e ele não existir então supondo que eu estou aqui nesse meu diretório e eu não tenho a pasta download ele ia criar esse diretório aqui para mim diretamente tá bom então vou manter assim e vou dar ok então repara eu estou com meus dois processadores aqui prontos para serem executados a partir desse momento tá só estão aguardando execução e como eu falei eu posso dar bem aqui clicar fora né e dar um start e executar esses dois processos de uma vez ou eu posso fazer de forma separada vou dar esse cara aqui ver se o meu guest está funcionando ele vai entrar aqui na minha fila vai ficar aqui aguardando que o próximo serviço próximo processador seja executado tá então a gente vai fazer isso aqui agora então aqui você vê ele deu play e ele está executando uma tarefa nesse momento então ele está indo lá e fazendo uma requisição HTTP nesse ponto considerando que a gente pediu para ele ir lá nosso schedule uma vez a cada 60 segundos então aqui nesse caso como é um arquivo de 130 MB mais ou menos eu não vou eu vou dar um stop nele para ele não fazer mais de uma vez mas a gente vai reparar uma coisa aqui vou dar um stop ele criou mais um mais uma atividade aqui dentro desse processador por quê? porque o primeiro ainda é o download que ele está fazendo ou seja uma vez iniciada o processador ele não para quando eu dou stop ele termina aquela atividade que está em execução e depois de fato ele para então a segunda atividade aqui é o stop no caso eu clicando com o botão direito aqui eu posso dar um refresh na tela por quê? aqui a interface ela atualiza se eu não me engano a cada 30 segundos isso é uma coisa que também é parametrizável e você pode colocar o tempo que você achar necessário mas por default são 30 segundos então ele fica atualizando tempos em tempos então eu posso ficar dando refresh e ficar esperando ele terminar esse ponto aqui então como eu sei que não vai levar tanto tempo assim a gente vai esperar um pouquinho aqui eu vou ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer o caminho está aqui bonitinho então está tudo ok acho que é só aguardar mesmo alguém tem alguma dúvida enquanto o download está acontecendo aqui? perguntar alguma coisa estou falando muito rápido acho que o pessoal está acompanhando tranquilo aqui se alguém tiver alguma crise é só chamar tá bom peraí que surgiu uma surgiu aqui o do de ilu n é isso? tem a ver com a fila de um processador? não entendi a primeira parte tem a ver com a fila de um processador? é essa aqui é a fila do processador tem como ver tem como ver é isso aqui então lembra que estava executando aqui dois processinhos aqui não está mais por quê? porque ele já executou então o meu processo de sucesso ele foi executado o que ele está dizendo aqui para mim? que eu tenho um arquivo dentro da minha fila e esse arquivo tem 125 megas então respondendo a sua pergunta sim aí a gente consegue ver particularidades da fila em específico a gente clica com o botão direito aqui em cima dela e dar um list queue por exemplo a gente vai ver o conteúdo daquele flow file dentro daquela fila então aqui está aqui file name consulta canis 2020 informação do arquivo quanto tempo que ele demorou para o download demorou um minuto e um segundo e aqui tem um izinho e a gente consegue ver outras informações também isso aqui é muito útil para a gente a gente vai usar bastante essa informação aqui para poder ver se tudo que a gente está fazendo no nosso pipeline está acontecendo da forma que a gente quer direto na ferramenta sem precisar ficar abrindo excel sem ficar abrindo outras coisas a ferramenta permite que você visualize cada etapa do processo então aqui eu tenho informações gerais do arquivo eu poderia fazer o download dele diretamente por aqui e até visualizar o seu conteúdo mas eu vou clicar aqui e você vai ver que não vai ter nada porque é um arquivo zip então o knife file não tem a capacidade de ler arquivo zip então ele não consegue trazer o visualizador mas quando a gente chegar na parte que a gente fizer a extração desse dado a gente vai conseguir ver por exemplo o conteúdo do CSV diretamente por aqui tá e aqui a gente já tem informações gerais do arquivo é da onde ele puxou a informação o tipo do arquivo ele já conseguiu identificar que é um arquivo zip e outras informações gerais aqui então eu respondi a pergunta tem outro ponto aqui que é a configuração da fila tem mais duas aqui uma eu acho que você vai falar mais adiante mas a primeira é se nesse get http é possível colocar uma página e de lá baixar todos os arquivos olha dá sim dá pra fazer só que o problema o que você vai fazer depois com isso por exemplo nesse caso aqui né se eu botar esse diretório aqui pra mim você vai ver que tudo isso aqui eles tem vários HTMLs aqui dentro então é um trabalho meio que recursivo que você vai estar fazendo eu acho que você vai conseguir chegar nesses nesses caminhos aqui pra poder baixar só que dentro do seu processo aqui no pipeline que você vai estar montando você vai ter que estar preparado pra estar recebendo variados tipos de arquivos então assim aqui eu já tô pegando um arquivo por exemplo já tô dando um nome pra ele no caso de você ler uma página inteira com diversos file names você vai ter que criar aqui um file name dinâmico tá é possível fazer isso aqui ó vou mostrar aqui porque no iFile ele tem algo próximo à expressão regular ele tem uma expression language dele então você consegue montar ali um file name dinâmico de acordo com a url por exemplo tá então por exemplo poderia estar criando uma expression language pra ele estar vindo aqui em cada link que ele receber do guest http eu pego só a informação que vem depois da última barrinha aqui por exemplo ele vai me trazer esse conteúdo aqui e vai colocar como foi o name tá então você já tá avançando um pouco na questão de complexidade aqui do iFile mas sim dá pra você fazer só tem que tomar cuidado como é que você vai trabalhar com esse monte de arquivo depois os diretórios que você precisa pra não ficar uma coisa muito confusa né pra não ficar igual aquela parte que a gente tem de ser download que você fica com imagem vídeo pdf doc etc tá então você vai fazer um pouco um pouco mais devagar pra não ter problema mas dá pra fazer a gente tem outra mais duas pontuais mas aí eu acho melhor você ir seguindo porque você ainda tem mais pode ser que você aborde então depois a gente volta a elas tudo bem Guilherme e Pathy tá bom então aqui o arquivo ainda está aqui na fila tá parado eu só vou mostrar aqui rapidamente dentro dos settings ele tem uma coisa que é muito importante que até uma pergunta que foi feita antes em relação a dimensionamento da máquina que tá rodando a aplicação entre outras coisas se eu reparar aqui a gente tem um arquivo na fila ele tem uma linhazinha bem pequenininha aqui cinza clarinha aqui embaixo aqui ele tem uma outra que tem um valorzinho verde preenchido o que ele quer dizer aqui que a fila ele tem algo como se fosse a gente chama de back pressure aqui que é eu configuro cada fila em específico dentro do meu processador com um limitador então aqui eu tô dizendo que nessa fila se eu receber mais do que 10 mil arquivos eu vou travar o processo de captura do meu guest HTTP aqui por quê? porque se na minha máquina vai estourar vai dar a creche da minha máquina vai dar espaço em disco zerado minha aplicação vai parar de funcionar e eu vou ter problema no meu pipeline inteiro então eu crio limitadores aqui tanto a nível de número de arquivos e tamanho de espaço em disco pra evitar que isso aconteça aqui a gente tá só com dois com duas caixinhas mas quando você tem um cenário que você tem 300 caixinhas sendo executadas isso aqui ele se torna muito importante pra você não dar crash na aplicação então aqui eu já coloquei o caminho aqui né se eu download então eu vou dar o play nesse cara aqui e vamos ver se ele vai gravar então aqui ele tá executando ó gravou então aqui ele já deu ruim aqui né que ele recebeu o arquivo que tava na fila 125 MB e gravou o áudio tá zerado por quê? porque eu não tô jogando esse dado aqui pra nenhum outro lugar aqui ele termina o processo então eu vou dar stop porque o processo inteiro tá parado não tem problema dele ficar com play aqui mas com boa prática é bom deixar sempre parado e isso a gente finaliza o nosso primeiro pipeline a gente deu um gethttp e guardou o arquivo localmente então vamos ver ele aqui ó onde está esse diretório você repara ele tá data de modificação tá agora 15 e 3 tá então talvez é um caso de um arquivo que já estivesse aqui e eu fiz o replace que foi aquela opção que eu coloquei lá legal então sendo isso ok eu vou criar o meu próximo grupo de processador aqui eu não criei o grupo né então eu vou criar aqui agora vou criar um grupo de processador aqui eu vou chamar esse cara de download tá deixar esse nome aqui eu vou jogar esses carinhas pra cá então eu vou selecionar aqui com shift tá e vou arrastar pra cá vou entrar aqui meu processo tá aqui bonitinho tá então voltando aqui eu vou criar um grupo novo que eu vou estar fazendo no caso aqui a descompactação né então eu vou botar aqui descompactação vou deixar aqui do ladinho então vamos lá entrar nele então o que a gente tem que fazer né primeira coisa a gente já fez o get http o arquivo já tá disponível dentro daquele nosso diretório então a gente tem que trazer ele de volta são processos separados aquele caso já terminou já baixou então eu tenho que começar tudo de novo então como eu dei um put pra guardar agora tem que dar um get pra eu poder puxar ele aqui então eu vou dar um get file pra poder estar lendo o arquivo novamente trazendo ele como for o file aqui de novo tá vamos lá configurar ele então o que a gente tem que botar de informação input directory né que é o diretório que ele tá que ele se encontra agora que é esse diretório vou colar aqui tá então é isso dá ok e aqui ele tem a opção de file filter que é essa opção aqui ele tem tanto aqui no get file como tem no próximo passador que a gente vai ver na sequência que é na parte de descompactar então aqui nesse file filter o que eu posso fazer eu posso baixar eu posso pegar né dentro do meu get tudo que tá dentro desse diretório tá já respondendo uma parte da pergunta que fizeram antes então ele pegaria esses dois arquivos aqui ou eu posso chegar e dizer não eu só quero o arquivo de 2020 aí eu posso trabalhar se fosse o caso né colocar um ponto zip aqui por exemplo tá poderia fazer isso daqui mas nesse caso não adiantaria porque os dois são zips então eu posso vir e colocar o nome do arquivo diretamente consulta de 2020 ponto zip pronto então dessa forma eu tô garantindo que eu vou estar pegando só aquele arquivo e se eu tivesse um milhão de arquivos e quisesse criar uma regrinha dinâmica pra eu pegar eu poderia quando eu passo o mouse aqui ele diz se ele aceita ou não regex ou expression language aí eu poderia criar uma regrinha aqui por exemplo e botar pra ele pegar de acordo com o número e por aí vai então por enquanto é isso uma outra opção aqui que é bastante importante é o que quer dizer esse cara aqui se eu quero fazer o get do arquivo nesse diretório aqui e manter ele nesse diretório eu só quero remover ele do jeito que tá keep source file falso quer dizer o que eu vou ler aquele diretório dentro dessa parte de download e ele vai tirar dali isso não é o que eu quero eu não quero ter que baixar o arquivo novamente então eu vou colocar true aqui nesse caso pra ele poder puxar o arquivo mas manter a própria original lá tá e por último aqui que eu acho que é legal falar também que é esse recurso de subdirectorios aqui ou seja digamos que eu tivesse outras pastas aqui dentro com aquela opção lá como true ele vai varrer tudo que tá dentro procurando esse filtro que eu coloquei tá bom então esse é um ponto importante também é que vai ficar true porque não tem nenhum subdiretório aqui então não tem problema tá então beleza vou botar uma fly aqui ó essa tá me acusando aqui que eu tô no meu relacionamento que eu não criei nada ainda então peguei o arquivo o que eu tenho que fazer agora descompactar ele né então eu vou criar um novo processador que filtro qual é o processador que eu vou utilizar aqui nesse caso tá isso aí vamos botar aqui um pack por exemplo um pack trouxe alguma coisa botar zip trouxe algumas outras coisas também então assim o filtro ele ajuda muito nesse sentido tá eu sei que um pack content ele é específico pra isso né um pack compacta esse conteúdo principalmente trabalhando com zip então eu vou fazer aqui a ligação deles dois pronto sucesso get file já tá ok eu já posso dar play no get file aqui se eu quiser independente do pack content ainda não está pronto porque a conexão entre eles já existe um exemplo eu vou ver aqui dar o play aqui já copiou eu vou dar um stop olha o que vai acontecer agora olha só tem sete arquivos na minha fila agora com 876 megas por que isso? lembra que a gente falou sempre que a gente quer processador a gente tem que olhar o schedule eu não mexi no schedule então ele ficou zero e como eu falei pra ele pra manter o arquivo original então ele tá indo toda hora lá tem um arquivo? me dá tem um arquivo? me dá tem um arquivo? me dá então como eu deixei alguns segundos aqui ele foi lá sete vezes e puxou o arquivo se eu der play aqui e deixar ele vai ficar pegando infinitamente ou até que a minha fila aqui estore o limite de capacidade dela se você reparar aqui parando o mouse já tá lá 86% é cheia então se chegasse baixasse mais uns dois arquivos aqui ela já ia estourar e aqui ia parar o processo de coleta tá? então essa aqui funcionalidade aqui na prática aqui da fila tá? então o que eu vou fazer? como eu não quero sete só quero um eu vou limpar a minha fila por que? porque não funcionou da maneira que eu queria então essa aqui é uma das coisas legais também a gente vai testando vai validando e vai corrigindo em tempo de execução então eu vou vir no botão direito aqui vou dar um empty queue e aqui vou limpar o conteúdo da fila acabou removi não existe mais nada nesse sentido aqui aí eu vou voltar lá no meu get file essa informação aqui tá ok que eu não quero mexer mas eu quero colocar aqui um timer por exemplo pra não pra ele não ficar indo toda hora lá pegar uma vez só pra mim ok eu sei que essa parte é um pouco chatinha mas eu acho que é importante falar então vou dar o play aqui ó pegou uma vez só tá dando refresh ó não pegou de novo porque ele tem o seu tempo pra poder rodar beleza vou dar stop pra ele poder não pegar novamente então tá aqui o meu arquivo zip beleza então a próxima caixinha um pack então vamos lá vamos ver o que tem dentro dela pra gente ver de interessante aqui a questão do scheduling não é muito necessária pra gente poder alterar por quê? porque ele vai trabalhar com o input que ele vai estar recebendo então se o processo anterior tá dizendo que ele vai rodar uma vez só e vai me trazer um arquivo eu vou rodar aquele arquivo não vai ter nada na fila então ele vai ficar lendo ali não vai receber nada e vai ficar parado ele vai processar se vai processar se cair algo na fila na sequência então nesse caso é indiferente eu mexer aqui na minha fila tá então nas propriedades o que a gente tem que ver só tem duas opções package informants que aqui ele usa esse primeiro modelo aqui é um automático né que lá na frente ele já identificou que esse arquivo é um arquivo zip quer ver vamos só confirmar tá na fila aqui ainda vou dar um list vamos lá ver aqui nas opções configurações da fila cadê deixa eu ver se tem aqui é que não tá a informação não tá aqui só tá no file name que é um zip né então ele talvez nem consiga identificar que é um arquivo zipado então nesse caso o que a gente faz eu poderia arriscar aqui e deixar ele descobrir sozinho que tipo de arquivo é aquele ou como eu já sei que é um zip eu posso vir e colocar como zip aqui diretamente tá pra ele não ter que ficar descobrindo qual é o formato daquilo então eu vou botar o zip aqui e mais uma vez aqui a gente tem o file filter né eu posso chegar aqui que aqui com ponto asterisco ele vai estar pegando todos os arquivos que estão dentro daquele zip ou eu poderia chegar e botar aqui ponto csv por exemplo eu sei que dentro do arquivo zip eu tenho csv de vários estados e tem o arquivo pdf lá que é um label então se eu botar ponto csv aqui eu vou estar baixando todos os arquivos csv e ele vai ignorar o pdf poderia fazer inverso ah quero só o pdf aí vai vou botar o nome diretamente aqui de um arquivo específico que você quer como a gente fez no guest file ali tá então vou cancelar pra ele manter aqui o asterisco pra ele pegar tudo agora ele só está reclamando aqui dos relacionamentos que eu não fiz ainda e o próximo passo que eu vou fazer é o que guardar esses arquivos zipados e uma pasta diferente daquela que eu coloquei aqui de download então tem um download aqui então vou colocar dentro dessa pasta do workshop por exemplo dentro do forçador candidato esses dados tá então vamos lá pegar o caminho eu vou colocar aqui descompactado geral por exemplo tá vocês vão ver que os arquivos já estão aqui ó data de modificação 1155 eu vou apagar tudo aqui só pra garantir pronto não tem carnal então vou pegar aqui o meu caminho e vou dizer pra ele jogar tudo pra cá dentro mais uma vez do put file que a gente já viu sobre ele tá meu put file vem aqui diretório diretório que eu acabei de apagar os dados quando eu vou jogar esses arquivos e mais uma vez conflito de estratégia falha se já tem place não tem problema é mais fácil tá eu vou criar aqui o relacionamento eu vou reparar agora que vai aparecer mais de uma opção de relacionamento no get file normalmente só tem um sucesso aqui já apareceu outros que é falha ou seja tentei compactar deu algum erro eu posso encaminhar um relacionamento de falha pra gerar um log gerar um log num arquivo txt por exemplo e guardar aquela informação lá eu posso por algum motivo pegar o arquivo original que é o arquivo zip e mandar pra um outro local ou o arquivo de sucesso que no caso é a descompactação em si tá então é essa que eu vou estar jogando pro meu put file aqui então eu vou pegar o dado descompactado no sucesso e vou jogar pra cá o resto que é falha e o dado original eu vou vir aqui e vou terminar automaticamente porque ele não me interessa nessa etapa aqui tá aí ele deu ok aqui no processo e tá pronto pra ser executado então eu vou executar ele aqui antes de a gente mexer aqui no put file vamos ver como é que ele tá como é que ele vai se comportar tá rodando são bastante arquivos zipado ele tem 125 MB descompactado ele vai pra quase 1 GB então ele demora um pouquinho mas já foi 28 arquivos 717 MB daqui ele vai mostrando a fila como é que tá beleza então vamos ver o que que ele fez aqui o que que foi de sucesso que ele fez então tá lá ele baixou todos os arquivos um arquivo CSV pra cada estado vamos descendo aqui aí tem um consolidado Brasil e tem um lembre já aqui já consigo ver o conteúdo desse arquivo já eu venho aqui nessa primeira opçãozinha aqui ó que é o view details clico ele traz algumas informações gerais de atributos do arquivo né file name etc o nome dele e aqui em detalhes ó eu consigo ver dar um view aqui ele vai me trazer o conteúdo do arquivo CSV vamos ver demora um pouquinho muita coisa deixa eu abrir um arquivo um pouco grande também mas já tá começando a trazer informação aqui já essa demora aqui pessoal vocês vão ficarem preocupados que a aplicação é ruim né é porque eu não mexi naquelas configurações que eu mostrei em relação a consumo de memória por exemplo então ele tá consumindo só 256 MB da minha memória de 8 GB então se eu tivesse colocado mais memórias que já tinha aparecido já é muito tempo deixa eu fechar aqui deixa eu mostrar o outro esse é a P que eu sei que é pequenininho ó eu sei que esse aqui é rápido Fernanda enquanto tá aparecendo aí tá tudo tranquilo tem mais perguntas tudo tranquilo deixa eu te falar as perguntas que tinham aparecido aqui antes a Pathy Pires tinha perguntado se é possível só baixar se o arquivo estiver atualizado é e o Guilherme se naquele ponto ele tava falando do flow file é possível listar a quantidade de linhas em alguns casos sim é em alguns casos dependendo do tipo de do arquivo que tá trafegando ali como flow file você consegue obter essas informações de números de linhas do CSV se é um arquivo JSON as informações que tem respectivas sobre ele sim dá no caso do zip a gente viu que ele não mostrou nada mas tem uns casos que ele vem bastante informação tá e sobre a parte do dado atualizado eu não entendi não sei se puder me fazer a pergunta foi a primeira da Pathy eu acho que ela tá talvez se referindo a se ele identificaria a data de atualização pra pegar ou não pra puxar ou não se faria uma espécie de validação né tá isso na verdade o NIFI permite que você faça isso tem alguns alguns formatos que você pode fazer por exemplo o get file coisa do tipo tem algumas configuraçõezinhas ali que você coloca pra uma vez lido um arquivo ele só vai ler de novo desde que você atualize então sim agora eu entendi a pergunta ele funciona dessa forma exatamente nesse caso aqui ele não se comportou assim porque eu dei aquele keep source file então ele ficou fazendo requisição o tempo inteiro lendo ali mas no modelo padrão ele vai ler um diretório uma série de arquivos se eu já fiz um list que a gente chama tem as opções que eu tô fazendo um get que eu pego mesmo e tem uma opção que é o list file o list file eu fico lendo analisando o diretório um tempo inteiro ali então cada vez que exista a atualização de um arquivo dentro daquele diretório eu pego aí eu jogo pra frente eu tenho que usar o list file e o fed file aí é um pouco diferente do get mas dá um processador diferente legal acho que era isso né Pathy ela já já respondeu aqui na resposta aqui é o arquivo o arquivo abriu então não precisei ir lá no diretório abrir um excel pra ver como é que ele tá então aqui eu já consigo ver como é que o dado está se comportando então ele tá separado aqui por ponto e vírgula ele tem aspas aqui entre as informações então aqui eu já consigo ter uma foto imaginar de como de que que tem de informação dentro de um arquivo CSV tá então isso aqui é só como exemplo ok vamos sair aqui da fila então eu baixei todo o conteúdo eu vou dar stop aqui só por desencargo e agora eu vou pegar esse arquivo e eu vou gravar ele dentro de um outro diretório que eu já tenho aqui separado só pra poder deixar né mais a mão pra jogar todo mundo pra cá eu já vou dar um auto terminate aqui porque aqui vai finalizar essa minha etapa do processo já coloquei aqui já tava aqui já o play já tá pronto aqui então eu vou dar o play já tá carregando já fez 19 faltam 3 2 1 pronto terminou tudo tá tudo lá então vamos dar stop aqui vamos ver se ele de fato copiou tudo pra lá então aqui todas as informações todos aqueles 28 arquivos já estão disponibilizados no diretório tá abrindo o layer aqui vou abrir ele aqui porque ele é importante pra sequência aqui do nosso trabalho tá vou tentar ser um pouco mais rápido por causa do horário pra gente poder conseguir passar essa próxima parte que ela é bem legal tá então o que a gente tem de informação relevante aqui dentro desse layer a codificação de caracteres é latin1 então isso aqui já foge um pouco do padrão do CSV que normalmente é o TF8 campos são separados por ponto e vírgula não por vírgula e campo aqui é a informação interna campo preenchido com hashtag nulo significa que o dado está em branco então posso brincar aqui fazendo transformações nesse caso aqui entendeu pra não deixar tudo nulo se de repente eu tenho um campo lá que eu sei que tem de nome social por exemplo em vez de deixar hashtag nulo eu posso fazer um replace por exemplo e botar sem nome social qualquer outro tipo de informação tá então isso aqui é importante pra gente que a gente vai fazer já agora aqui na sequência então esse primeiro esse é o nosso segundo pipeline aqui tá finalizado tá então voltando aqui nosso caminho fizemos o download guardamos lemos o arquivo descompactamos então o que a gente vai fazer agora vai criar mais um grupo aqui de processo vou chamar aqui tratamento de dados tá vou deixar ele aqui vou entrar nele e eu vou refazer o meu processo vou dar um get de novo porque eu tô criando mais um processo do zero tá apesar de ser um chatinho ficar toda hora vindo aqui fazer isso poderia fazer diretamente então vou pegar aquele mesmo caminho que eu acabei de gravar todos os arquivos e aqui em file filter a gente vai trabalhar um arquivo só tá então eu vou pegar aqui o arquivo do amapá eu sei que ele é bem pequenininho pra gente não ter que ficar esperando processar tá e aqui em file filter eu vou chegar a botar o nome dele .csv aqui dentro do meu diretório eu vou só trabalhar com esse arquivo aqui e mais uma vez não vou esquecer keep source file true senão eu vou ter que voltar lá no meu processo de descompactação e mandar descompactar de novo pra não perder então o que que eu vou fazer agora tô com o arquivo na mão beleza então agora tem que começar a fazer uma limpeza né em cima desse w eu vou abrir ele aqui dentro do no excel só pra ficar mais fácil a gente visualizar e ver o que a gente vai fazer então vou jogar ele aqui pra cá tá vocês estão vendo aí né então o que a gente vai fazer aqui nesse arquivo excel nós vamos nesse primeiro momento como esse arquivo aqui do estado do Amapá vamos trabalhar só com a capital da capital de Macapá então vou pegar só os candidatos a vereadores e prefeitos da capital de Macapá eu tenho duas opções aqui eu pego pela sigla pelo identificador da sigla que é esse código 6050 ou posso pegar pela string não tem indicado você ir pela string porque eu tô terminado 2020 agora mas em 2016 de repente Macapá tá assim assim então vou acabar tendo um problema então pega pelo código só pra garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de problema mas poderia ser qualquer um dos tipos então vamos voltar aqui então pra eu poder tá fazendo essa consulta diretamente no arquivo existe um processador chamado query record o que ele faz? ele permite que eu através de um códigozinho SQL faça uma consulta não necessariamente no banco de dados mas no arquivo que ele vai trabalhar de forma considerando como se fosse um banco de dados é muito o que tem e vamos lá vamos ver o que tem de informação aqui é aí que a gente entra na parte aqui a gente vai entrar agora na parte da extensão que a gente falou lá no no início da apresentação a gente vai definir qual é o reader o que ele vai estar lendo como ele vai ler o arquivo que ele tá recebendo então eu vou clicar aqui ele aparece aqui csv reader mas eu posso botar um serviço pra ele ler qualquer tipo de formato de arquivo ele pode ler um arquivo pra extensão avro csv que é o que tá aqui um arquivo json um arquivo no formato parque que é um formato bem específico pra big data e até arquivo xml por exemplo tá e quando eu digo que eu vou trabalhar com csv que é o caso que tá aqui ele gera uma setinha aqui pra mim que eu vou diretamente pra esse controlador tá só vou salvar aqui antes de ir e ele me joga aqui ó nas configurações do controlador de serviço ou seja toda vez que eu precisar de um processador que de alguma forma vai precisar ler um conteúdo csv ele vai respeitar as configurações que eu vou estar fazendo aqui no vader tá então eu vou fazer isso aqui uma vez só ele já vai estar sendo aplicado qualquer tipo de processador que seja lendo um dado csv então o que a gente viu lá no layman que a gente tem que levar em consideração a codificação dos caracteres é latim one então a gente tem que alterar isso os campos estão entre aspas e separados por ponto e vírgula isso é basicamente que a gente tem que colocar aqui de informação tá uma outra informação que vem aqui por default esse cara ele vem eu acho que não me engano que é a opção tab delimit por default aqui tá então a gente vai usar aqui o custom custom format por quê? porque o csv ele está diferente ele está com ponto e vírgula ele está com aspas então a gente tem que botar aqui que o separador de valor é ponto e vírgula que o que ele separa né como os caracteres do string são as aspas e até se eu preciso considerar a primeira linha do csv como uma coluna por quê? quando eu começar a fazer os meus trabalhos de consulta ele vai ignorar a primeira linha que é cabeçalho então ele vai consultar tudo da linha 2 para baixo tá então aqui true também beleza? e aqui embaixo o char set como ele está trabalhando com latim 1 lá então aqui eu posso manter isso dessa forma que está tá bom? isso aqui já está pronto no caso se não tivesse ele só estaria eu teria que apertar aqui para habilitar o serviço seria basicamente isso o writer a gente vai ver na sequência vou fechar aqui vou até voltar para poder facilitar o entendimento o csv ele está aqui o writer o que ele quer dizer? com isso que eu posso receber um arquivo csv eu vou ler o arquivo csv com aquilo e com aquela formatação específica mas eu posso gravar diretamente com formato diferente então eu já posso gravar com um jasel com um xml ou manter com um csv se eu quiser tá então aqui nesse caso eu vou manter e vou respeitar as mesmas configurações de latim 1 ponto e vírgula e aspas tá só para fechar o entendimento dessa parte aqui das extensões do controlador de serviço legal então já tem o reader já tem o writer ele vai ler o csv com essas configurações vai gravar igual e agora eu tenho que de fato criar a minha consulta né então como é que eu faço isso? na consulta ele é uma consulta dinâmica então ele não traz aqui para você o que você vai fazer então tem que vir aqui que ele permite que eu crie atributos de usuário então eu vou criar um atributo aqui clicar no mais eu vou chamar de query vou chamar de qualquer outra coisa tá e aqui eu vou fazer a consulta exatamente naquele molde que a gente viu lá na documentação lembra? a gente falou desse recorde específico eu tenho lá as informações do csv e aqui ele explica como é que ele faz a consulta então o que? select, asterisco from o que? from, for, file que é o atribinho nosso que a gente está trabalhando aí tem as condições o ER e etc no nosso caso eu vou copiar aqui já para facilitar a nossa vida então o que eu quero fazer? eu quero pegar lá no meu csv lembra? eu quero aqui só a cidade de Macapá então eu quero onde o SG o ER é igual a 6050 então é isso que eu vou fazer bem simples o que ele vai acontecer nesse caso aqui? ele vai abrir o arquivo vai filtrar utilizando essas condições aqui vai descartar todo o resto e vai me entregar um for file só com essas informações beleza? vamos seguir para a próxima caixinha o que a gente vai fazer aqui agora? nesse ponto a gente vai fazer o seguinte vou deixar aqui para pegar as informações aqui tá a gente vai fazer agora o seguinte aqui está o csv está o original a gente já fez um primeiro filtro pegando todos os candidatos da cidade de Macapá mas repara aqui nós temos cargos também você tem vereador vai descendo você tem vice-prefeito e tem prefeito então digamos que eu queira fazer mais um filtro só que dessa vez eu vou quebrar fazer um split no meu arquivo para ele pegar dentro da cidade de Macapá quem é prefeito quem é vice-prefeito quem é vereador eu vou criar arquivos diferentes para fazer isso tá? então isso aqui já é um pouco mais complexo de fazer então eu vou vir aqui no meu filtro vou botar split e aqui ele vai me trazer esse carinha aqui partition record tá? eu estou sendo um pouco mais rápido não explicando muito o conteúdo por causa do tempo tá gente? então eu vou criar a conexão aqui quando ele cria a conexão para mim ele cria ele traz o atributo que eu acabei de criar de query tá? então eu vou selecionar ele aqui vou dar um add e eu só vou auto-terminar lá os outros relacionamentos que não me importam para esse momento e pronto aqui já está pronto para a utilização agora só vou vamos rodando aqui para a gente não perder o fio da meada opa olha só o que eu fiz aqui fiz besteira de novo ó não botei o timer lá ele pegou um monte de vezes o mesmo dado vamos lá vamos parar opa vou passar tenta o 2D olha só o pequenininho pega mais rápido vamos lá scheduling sabe fazer ao vivo né? vamos lá pronto agora essa veio legal stop agora vamos fazer essa query que a gente fez aqui vamos ver se aqui vai funcionar só lembrando vou pegar todo mundo que é da cidade de Macapá vamos ver se vai funcionar aqui dá play dá um refresh jogar para cá facilitar a leitura tá lendo demora um pouquinho ele vai linha a linha varrendo para poder descobrir se tem aquela informação ou não tá? enquanto ele está rodando aqui vamos seguir aqui para o próximo nossa próxima etapa tá? o que a gente vai fazer aqui agora? como eu falei a gente vai ler e vai quebrar de acordo com a informação de cargo aqui né? então qual o nome do campo? DS cargo e CD cargo vamos seguir a mesma linha utilizar o código numérico para facilitar então são os códigos 11, 12 e 13 11 para prefeito 12 para vice-prefeito e 13 para vereador tá? terminou aqui nosso carry record quanto a gente estava falando aqui vamos ver se ele fez certinho vamos lá ele entrou com o arquivo de 1,58 e retornou 300 cabais provavelmente ficou legal vamos dar um list de Kiwi vamos ver o seu detalhe vamos ver se tem alguma coisa no atributo record count que alguém perguntou se ele leu a quantidade de registros tá aqui record count ele trouxe 547 registros tá? se for pegar aqui o CSV original dele tem aí suas 2.500 linhas então aparentemente ele fez o filtro correto vamos dar um view nele para poder ver ó tá lá Macapá código 6050 aparentemente ó nada diferente disso tá certinho perfeito? então já fizemos uma primeira etapa aí da nossa transformação de dados de forma bem simples teoricamente né? agora no partition seguindo aqui a gente vai criar um o reader e o write que é a mesma coisa CSV já tá pronta a gente já fez uma vez tá? dá ok opa tá dando algumas coisas aqui ainda por quê? porque a gente não criou os relacionamentos né? então o que a gente vai fazer agora? é a gente tem que criar pra cada ou a gente quer pegar a coluna uma coluna em específico eu tenho que criar uma propriedade aqui pra eu poder ler né? essa coluna eu tô falando CD Carbo e pegar tudo que é todos os seus valores únicos senão ele vai me retornar os códigos 11, 12 e 3 então essa aqui é a partição né? ele vai ler um campo e vai retornar tudo que tem de valor único ali e no segundo momento ele vai puxar ele vai fazer o filtro de acordo com esse conteúdo tá? então aqui eu vou colocar CD Underline Carbo que é lá o nome do do campo e como parâmetro isso daqui essa informação que eu vou passar aqui ela não é muito explícita mas tem que botar uma barra Underline CD Carbo tá? isso aqui eu não vou explicar agora mas quando você vem aqui em View Usage e vem aqui nos detalhes ele explica como você faz pra você ler um determinado tipo de arquivo então aqui ele tem alguns exemplos ele fala como é que você tem que fazer tá vendo? tem que usar o que ele chama de Record Path aqui ele bota a barrinha e bota o nome tá? então pra não fazer o nosso horário não vou ficar explicando muito por isso que eu botei aqui o barra na frente tá? o Record Path de acordo com aqui o nome da coluna tá bom? e beleza vamos ver seguindo aí eu tenho que ligar esse cara aqui alguma coisa aí esse aqui vai até junto com uma pergunta que fizeram se eu quiser ler um diretório inteiro fazer um guest HTTP de um monte de diretório aqui vai se comportar da mesma forma aqui eu vou gerar três arquivos diferentes porque eu já vi o conteúdo aqui do CSV eu sei que ele tem três códigos diferentes como é que eu faço agora pra cada tipo de arquivo que eu vá receber eu conseguir jogar pra caminhos diferentes e se não se eu fizer isso daqui e eu botar um put file aqui depois ele vai criar um arquivo só no fim das contas por quê? porque eu não especifiquei pra onde eu quero mandar cada coisa então eu vou usar aqui um processador que ele faz um roteamento de acordo com a informação que tem dentro de um determinado atributo isso é um pouco mais difícil tá gente então tem esse cara aqui chamado route ou atribute que é um atributo que eu vou que eu vou estar considerando aqui nesse meu exemplo o CD cargo o CD cargo eu já sei que eu vou receber três propriedades diferentes tá então aqui dentro eu tenho que garantir vou botar aqui o sucesso vou colocar aqui essa questão aqui pra ele poder fazer vou dar um play aqui agora pra ver se ele vai fazer a quebra certa então lembra eu tô com o meu dado aqui disponível né aquele dado só da cidade de Macapá não vou fazer o vídeo novo então aqui ele tem que fazer uma quebra de acordo com aquela coluna lá de CD cargo vamos ver se vai funcionar certinho ó aparentemente funcionou criou três três arquivos como eu falei o arquivo mais uma vez considerando a coluna CD cargo que tem três valores únicos que são ó aqui ele não traz nenhuma informação tem que abrir um por um e ver o seu detalhe aí eu venho no atributo que eu criei lá ó CD cargo 12 quem é o CD cargo 12? CD cargo 12 eu acho que é o vice-prefeito ó vice-prefeito então beleza então eu sei que esse cara aqui eu tenho que rotear uma identificação de vice-prefeito vamos ver esse ver esse outro aqui o 3 ah isso aí foi que eu tinha aberto vamos ver o 2 ah CD11 que é o prefeito e esse maiorzinho aqui é o 13 que no caso é o vereador tá então aqui eu já consegui rotear então no caso do da pergunta do guest HTTP tinha que ser feito algo desse tipo você tem que criar algum atributo especial pra você conseguir identificar tudo que você tá recebendo e de alguma forma conseguir quebrar a informação tá então a partir desse ponto o que que eu vou fazer nesse rote ou no atributo você pode ver que não tem nada é tudo o atributo é altamente configurável que eu tenho que fazer aqui então eu tenho que criar na mão então o que que eu vou fazer eu vou criar o primeiro aqui prefeito aí aqui eu tenho que usar uma expressão regular uma expressão length aqui do Wi-Fi tá então eu vou botar diretamente mas lembrando essas informações ela tem disponível aqui no portal que eu vou botar com parte dela com vocês tá mostrando como é que se utiliza isso daqui é então eu vou botar direto basicamente estou dizendo quando você der cargo é igual a 11 ele vai jogar pro caminho que é o que eu sei que é o prefeito tá eu vou criar um pra cada aqui ó vice 12 e opa vereador 3 então aqui esses atributos vão virar conexões que eu tava fazendo a ligação à frente tá vou dar ok aqui vou terminar esse on match ele tá me alertando que eu não relacionei com ninguém então o que que eu vou fazer agora como eu já sei que eu vou estar recebendo três arquivos diferentes eu já tenho meu roteamento pronto eu vou criar um processador aqui que eu vou atualizar um atributo que atributo é esse que eu vou atualizar aqui ó esse cara file name porque todos eles apesar de eu ter o atributo especial aqui file name continua igual então eu vou colocar aqui no finalzinho do nome dele um identificador pra mim dá pra eu saber que um é referente ao prefeito o outro é referente ao vice-prefeito e também do vereador tá então vou criar uma caixa chamada que existe que é update atribute é o cara que atualiza qualquer tipo de atributo existente dentro do flow file vou fazer a ligação ele tá me perguntando qual relacionamento que eu quero fazer vou fazer primeiro do prefeito vou dar um add aqui ó tá eu vou fazer de forma dinâmica aqui pra vocês verem como é que funciona mas eu poderia criar fazer de forma individual e vir aqui colocar um nome criar aqui um atributo chamado file name por exemplo e dar um nome pra cada um tá eu poderia vir aqui e botar aquele nome todo lá underline prefeito mas eu vou fazer isso de forma dinâmica a gente vai ver como é que vai funcionar aqui já vou colocar a resposta direto né pra vocês verem como é que é e é isso daqui então eu vou pegar o nome do arquivo e no finalzinho dele ó eu botei um underline e tô chamando de expressão o código de cargo então no ensalamento de prefeito vai retornar 11 no outro vai retornar 12 no outro vai retornar 13 tá vou dar um apply ó aqui tá pronto faltam dois ainda vou pegar aqui vou arrastar pra cá vou falar vereador e vou marcar o visto também vai trazer todas as setinhas pra cá tá vendo então ele criou filas específicas aqui pra mim tá bom e aqui já aparentemente já tá pronto pra ser executado vou dar o play nele pra ver se ele vai fazer certo ó foi um pro prefeito e dois aqui que tá vereador e visto junto vamos ver ó aqui tem que pegar aqui o código de cargo 11 certinho então a princípio ele fez o roteamento da forma que eu pedi legal finalizando gente aqui eu já fiz atualização teoricamente de forma dinâmica aqui pra ele poder através do código de cargo gerar um arquivo diferente e a minha última etapa é o fim o file pra ver se ele vai realmente fazer essa gravação desse esse arquivo da forma certa relacionamento de sucesso aqui já tá ok vou nem colocar vamos botar aqui o endereço aqui o diretório vou criar um diretório dentro daquela estrutura chamado por cargo vai ser esse diretório aqui vou limpar esses caras aqui que são antigos pra gente ver mais o que aconteceu e esse é o link que eu vou botar com a informação aqui bonitinho por cargo vou manter assim mesmo não tem mais nada lá vou dar ok e vou auto-terminar aqui os relacionamentos porque ele é a última etapa do meu processo e vamos mudar o IPD de atributo ver se ele vai fazer certinho aparentemente não deu erro vamos lá fila o que tem lá ó acho que aqui nem funcionou hein mas alguma coisa eu botei errado aqui que ele não gravou vamos lá vou mudar o put file aqui ó deu erro porque ele tentou gravar mais de uma vez o mesmo arquivo ó tá vendo então legal não funcionou então de repente não funcionou bem o meu meu códigozinho mas eu imagino acho que eu sei porquê eu tinha que ter feito com um replace então eu vou dar um stop aqui e for um erro forçado então ao invés de eu botar diretamente essa informação eu tenho que botar opa talvez que tá rodando agora tem que criar uma regrinha um pouco mais elaborada no sentido de eu tá aqui pegando o meu file name e tá fazendo um replace do nome atual para o nome com a informação aqui de cargo tá aqui é só uma pegadinha mesmo pra gente poder ver só que acontece como ele deu erro eu tenho que fazer o processo todo agora então eu vou dar um play aqui rapidinho vou dar play tudo até ele cair aqui ó já dei dois aqui de novo vou dar play mais uma vez sei que tá fazendo um pouquinho rápido né mas só por causa do tempo mesmo agora sim mas ele deu erro ainda vou até ver porque aconteceu isso depois tá mas é gente eu acho que é isso não tem muito mistério sei que a gente já são 13,50 já a gente já estourou bastante Fernanda acho que agora contigo não sei se tem mais alguma dúvida mais alguma coisa sensacional sensacional deu pra fazer esse bônus ainda do da limpeza do tratamento também porque é a gente sabe que é muita coisa né fazer a mágica a mágica acontecer da automatização sonho de todo mundo que trabalha com fluxos de dados então muito legal a sua apresentação vou lembrar todo mundo aqui que ela vai ficar disponível em 72 horas lá no site do Codana onde fica a programação né basta fazer login com o mesmo e-mail da inscrição e vocês vão ver ela disponível lá por vídeo Leandro foi um prazer queria te agradecer demais dizer o Leandro disse que está disponível também se tiverem questões populares enfim dúvidas para tirar a gente também tem o nosso canal da conferência o chat né que está rolando se vocês quiserem conversar por lá também fiquem à vontade e é isso queria te agradecer mais uma vez Leandro pela disponibilidade e por compartilhar esse conhecimento com a gente nada nada gente o prazer foi meu que agradeço a oportunidade de estar aqui né falando um pouco mais sobre essa ferramenta eu gosto muito ela ajuda muito nosso processo aqui de construção de pipeline vocês veem que a gente acabou fazendo sei que eu acabei atropelando um pouco no finalzinho por causa do tempo mas eu vou fazer bastante coisa nesse pouquinho tempo que a gente tem imagina ter que construir isso do zero fazendo o código ali atrás de outro a gente estaria no gajo para ter ter tempo provavelmente construindo ali o processo de captura do dado então de fato o NIFI ele ajuda muito mas ele é uma ferramenta ainda pouco conhecida a ideia aqui é que vocês possam começar a explorar ela começar a ver tudo o potencial dela e mais uma vez eu estou aqui disponível para ajudar quem quiser quem tiver alguma dúvida tem esses canais do chat que a Fernanda falou quem tiver interesse pode me adicionar no LinkedIn também me chamar por lá e a gente vai se falando e gente obrigado é isso aí é isso aí pelas perguntas é isso aí é isso aí muito obrigada muito obrigada pessoal que ficou até aqui agradeço a participação de todos e a gente continua também com as atividades da escola os tutoriais os tutoriais para participação também quem quiser ajudar a construir tutoriais também é muito bem-vindo e o Leandro também instrutor da escola de dados o curso de publicadores de dados que ainda não conhece vale a pena conhecer a gente vai fazer uma nova edição no começo do ano que vem ali provavelmente em março então a gente convida todos a a conhecer também a escola de dados e prestigiar o curso de publicadores muito obrigada Leandro até mais um abraço pessoal tchau gente obrigado tchau tchau